Todos aqui já conhecem as espécies alfas. Na verdade, eles ficaram muito famosos com o avanço da trilogia. Inclusive, os dois primeiros filmes abordaram muito bem esse tema. Assim, tivemos um pouco mais de noção de como é a classificação deles. Pelo que vimos, um alfa pode ser considerado o cargo mais alto da franquia. É claro que tem outro superior, como por exemplo, o cargo de rei. Porém, quando uma espécie alfa, por natureza, ela tem uma série de vantagens. Coisas que um dragão normal não teria, como por exemplo, um tamanho colossal, poderes diferenciados e uma força elevada. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma lista com as espécies alfas mais antigas de como treinar o seu dragão. Espécies que apareceram ao longo da franquia e tiveram uma grande importância na história. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. De começo, eu vou falar sobre o temido Sea Dragon. Ele, com certeza, foi uma grande revelação, pois, de certo modo, ainda é desconhecido pela maioria. Essa espécie, para quem não sabe, apareceu na franquia de livros e foi considerado o maior vilão da história. Vale ressaltar que a espécie do Sea Dragon agrupa diversas criaturas poderosas e a principal representante dela é o Furios. Possuindo uma força descomunal, esse gigante do oceano atacava a ilha de Berk e, devido ao seu tamanho, acabava chamando muito a atenção. Diferente dos outros alfas, ele é capaz de emitir relâmpagos e pode combinar muito bem seus poderes, usando a telepatia para ter vantagem, além de conseguir emitir um grande fluxo de fogo. Em relação às habilidades, o Sea Dragon é a espécie alfa mais preparada de todas. No mais, ele foi o primeiro e maior vilão, como eu falei, revelando que possui uma bagagem muito grande na franquia e não é à toa que ele serviu de inspiração no desenvolvimento de algumas espécies. Bom, mesmo com todo esse conjunto, ele ainda era conhecido por ser o rei, pelo menos nessa versão da história. Por isso, vai fazer parte da nossa lista, ocupando o quinto lugar. Chegando agora no próximo, nós temos o grandioso Morte Rubra. Essa variante foi a primeira que apareceu nos filmes de como treinar o seu dragão, sendo considerada a rainha das espécies, pelo motivo de ser uma fêmea muito antiga. Quem assistiu o filme sabe que o estoico por muito tempo foi atrás dela, mas nunca chegava até lá. Na verdade, ele até conseguia se aproximar, porém era atacado antes mesmo de entrar no covil. A Morte Rubra foi a única representante dessa espécie e provou ter um poder altamente devastador. De acordo com os próprios diretores, ela era um asa de titã, explicando por que se tornou uma criatura muito procurada pelos vikings. Inclusive, até aquele momento, a Morte Rubra era a mais almejada, pois querendo ou não, era ela que comandava as espécies menores. Por isso, também vai fazer parte da nossa lista, ficando no quarto lugar. Continuando com o próximo, nós temos mais uma variante, e eu escolhi o Morte Púrpura. Essa criatura, como todos devem saber, apareceu pela primeira vez no universo dos quadrinhos e ganhou muita fama a partir daí. Ele foi o único exemplar da espécie que apareceu na franquia e pode ser considerado extinto. Por isso, é muito difícil de ser encontrado e quando aparece, causa uma grande confusão, emitindo tremores de terra e pequenos tsunamis que antecedem sua chegada. Uma curiosidade é que ele era conhecido como a serpente do fim do mundo, pois quando se aproximava, causava muita destruição. Não é à toa que o Soluço precisou de muita ajuda para derrotá-lo. Como eu disse, ele também é muito antigo nesse universo e pode até mesmo ser considerado lendário. Por mais que nunca tenha sido mostrado de fato, ele retornou um tempo depois, no jogo Ascensão de Berk. Lembrando que o roteirista Richard Hamilton já confirmou que ele era muito grande, então certamente foi uma criatura bem desenvolvida que não poderia ficar de fora. Desse modo, ele vai ocupar o terceiro lugar. Agora temos uma espécie conhecida por vocês. Como tá aí, o próximo vai ser o Besta Implacável. Mas calma que eu não vou falar mais uma vez sobre ele. Portanto, eu vou comentar sobre esse cara aí, o misterioso Esqueleto de Vanahai. Com certeza um Besta Implacável muito antigo que acabou descansando ali, tornando esse lugar sagrado para a maioria das espécies que buscam refúgio e são atendidos pelo sentinela. Ninguém sabe exatamente a história desse lugar, mas com certeza ela tá rodeada de segredos. O próprio Esqueleto do Alpha é um deles e muitos dizem que esse Besta Implacável era um asa de Titã, pelo tamanho da estrutura que se formou. Aliás, a ilha de Vanahai se tornou especial por conta dele, revelando que a espécie Besta Implacável é uma das mais antigas da franquia, ocupando o segundo lugar dessa lista. Agora, pessoal, vamos ao último e não menos importante Alpha desse vídeo. Como todos imaginam, para fechar com chave de ouro, eu escolhi o As Eterna, a espécie mais antiga desse universo que apareceu nos quadrinhos da saga e ganhou um desenvolvimento muito legal. Embora nunca tenha sido mencionado na trilogia, essa espécie é de fato a anciã, podendo ser considerada a primeira de todas. Nem mesmo a Valka sabia da existência dela e todos achavam que o As Eterna já estava em extinção. Porém, depois de irem até a ilha de Nepent, eles acabam descobrindo que seis dragões dessa espécie estão dormindo lá, explicando um fator muito legal. O As Eterna passa tanto tempo dormindo que isso pode acontecer, no caso eles provavelmente ficaram ali e com o passar dos anos a vegetação tomou conta do lugar. Desse modo, uma ilha se formou em cima deles e com certeza isso deve ter levado muito tempo para acontecer, provando mais uma vez que o As Eterna é de fato o mais antigo de todos, afinal sua aparência já dá essa ideia. Lembrando que ele também é capaz de proteger as espécies menores e além de ser considerado ancião, ainda por cima é benevolente com a natureza. Bom pessoal, o intuito desse vídeo é somente falar um pouco desses alfas e mostrar como eles são antigos na franquia, de acordo com o modo que eles aparecem na história. Agora coloca aí nos comentários como ficaria a sua lista e escreve também qual alfa você acha que é o mais poderoso. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse estilo de vídeo e se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Confira também os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal para assistir. Lembrando que meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link no Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por me assistir, eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!